E aí galera, aqui é o Thiago Batera, venho trazer novidades para você, criador de conteúdo no YouTube. Saiu a nova monetização do YouTube, é agora liberado para o Brasil. Agora teremos dois níveis para monetizar o seu canal. Nesse primeiro nível, você já poderá ganhar receitas aqui dentro do YouTube, como Valeu Demais, Super Sticks, Super Chat e Membro. É, e para você ganhar esse tipo de receita, agora você, quando atingir o seu canal, 500 inscritos, 3 mil horas com vídeos públicos dentro de 365 dias, ou se você atingir primeiro 3 milhões de visualizações com vídeo shorts dentro de 365 dias, e também terá que postar 3 vídeos, terá que ter postado 3 vídeos durante 90 dias, né, dentro de 3 meses. Então esse é o primeiro nível para monetizar o canal, né, lembrando que não pode ter restrições, direitos autorais, tem que cumprir os requisitos das comunidades do YouTube para ser aprovado dentro do clube de canais. E o segundo nível, para que você possa ganhar receitas com anúncios, RPM, CPM e também um clube de canais, você vai ter que atingir o segundo nível, que é o nível que nós já conhecemos, que é atingir 4 mil horas com vídeos públicos durante 365 dias, ter mil inscritos, ou 10 milhões de visualizações com vídeo shorts dentro de 365 dias. Então agora melhorou, facilitou para nós, você criador de conteúdo, você já poderá ganhar receitas aqui no YouTube, alcançando nesse primeiro nível, 500 inscritos ou 3 mil horas de vídeos públicos. É, ficou melhor para você criador de conteúdo. Lembrando que não podemos ter restrições, direitos autorais, tem que cumprir os requisitos da comunidade. O YouTube cada dia facilitando para você, criador de conteúdo, que você possa permanecer aqui nessa plataforma chamada YouTube. Então essa é a novidade para você, nova monetização liberada aqui para o Brasil. Agora você já poderá monetizar o seu canal, se não tiver restrições, ao alcançar o primeiro requisito, 3 mil horas com vídeos públicos dentro de 365 dias e 500 inscritos, ou 3 milhões de visualizações com vídeo shorts. Também tem que ter postado 3 vídeos durante 90 dias. É isso aí minha gente, espero que goste dessa informação. Se puder curte, comenta, compartilha e seja membro do canal Thiago Batera. Valeu!